Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições têm até o dia 1º de dezembro de 2022 para apresentar a justificativa. Repórter Larissa Lima foi até o cartório eleitoral de Rio Preto e mostra pra gente como regularizar a situação. Fala Larissa! Quem não conseguiu comparecer ao local de votação no último domingo vai ter esse tempinho até dezembro para fazer essa justificativa e assim ficar sem nenhuma pendência com a justiça eleitoral. Sobre isso a gente vai conversar com o Regis Pistori, que é o chefe de cartório aqui de Rio Preto, que vai trazer todos os detalhes para a gente tirar todas as dúvidas. Regis, fala pra gente então. É obrigatório essa justificativa, né? Sim, é obrigatório porque a legislação brasileira fala que o voto é obrigatório. Quem não vota deve justificar. Porque se ele não justifica por três eleições seguidas, três turnos seguidos, esse eleitor corre o risco de ter o título cancelado. Regis, como então o eleitor pode fazer essa justificativa? Ele tem basicamente dois caminhos. Ele pode fazer três caminhos. Ele pode vir diretamente ao cartório eleitoral dele, fazendo a justificativa, né? Por escrito. Pode entrar no aplicativo E-Título, baixar esse aplicativo e fazer. E ainda pode entrar no site do TR de São Paulo e tem um sistema lá que chama Justifica. Lembrando que esse eleitor que não justificou no dia, ele precisa ter uma comprovação, uma prova. Não basta falar que não estava no seu domicílio. Tem que comprovar porque isso vai ser analisado pelo juiz e acatado ou não. Como que isso é feito passo a passo? Regis, para o pessoal entender mais ou menos, tiver alguma dúvida, tentar fazer sozinho em casa? Então, por exemplo, no E-Título, ele pode, tendo o aplicativo já, ele pode entrar nesse título, nesse E-Título. Ele vai seguir as orientações do aplicativo e juntar essa comprovação, um atestado médico ou algo assim. No sistema Justifica, dentro do site, entrou lá, vai ter a aba Justifica e lá dentro também tem as instruções passo a passo. Não é um caminho nada complicado. Regis, quem não fizer isso está sujeito a uma multa? Explica para a gente um pouquinho mais sobre ela. Sim, está sujeito a uma multa. A multa é pequena, mas de qualquer forma, se o eleitor não pagar essa multa, ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral, não podendo ter documentos importantes na renovação do passaporte, por exemplo, que é exigido que o eleitor tenha quitação eleitoral. Sem essa equitação, vários os direitos civis, as situações civis que ele precisa viajar, matrícula em órgão público, em faculdade pública, ele vai estar impedido de fazer. Então, é importante que o eleitor ou vote ou faça as suas justificativas de forma adequada e no prazo correto. Regis, muito obrigada pelas informações. Gente, então é isso, basta seguir as orientações do Regis e não deixar para a última hora. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. É importante já regularizar, ficar tudo certinho, não deixar para depois, embora a multa seja pequena.